Os camelôs de Guaíba ganharam um novo local para as vendas. Com a novidade, os comerciantes começaram cursos de profissionalização. A chance veio através de uma parceria entre a Prefeitura e o SEBRAE. Os vendedores vão ter despesas somente com água e luz. Há 16 anos no comércio, Dona Lourdes comemora o novo espaço de trabalho. Segundo ela, o Centro Popular de Compras permitiu aos clientes conhecer melhor as bancas. Antes eles não tinham condições de andar em todas as bancas. Chegavam no estacionamento, porque eles compravam lá e não vinham até o fundo. A gente só tinha quem atravessava para pegar ônibus. Agora eles vão em todas as bancas, eles podem olhar, pesquisar em todas as bancas e ver onde eles querem comprar. Por mais de 20 anos, os 37 vendedores que montaram as bancas no novo pavilhão ocuparam esta área da Prefeitura, em frente à Orla. O comércio cedeu espaço para a revitalização. Até setembro, uma praça deve ser inaugurada no local. A mudança dos comerciantes também faz parte de um apelo dos turistas, que chegam a Guaíba pelo catamarã. A gente tinha muita reclamação dos turistas perante a área que eles estavam ali. Porque era uma área que não representava ser um centro popular de compras. Era uma área muito imprópria. Ela estava suja, estava desleixada. O pavilhão conta com extintores e saída de emergência. O espaço obedece às normas do Plano de Prevenção contra Incêndio. A Prefeitura investiu R$ 400 mil no novo projeto. Depois de adotar as medidas de segurança necessárias, a preocupação agora é transformar os camelôs em microempreendedores individuais. Busca de crédito junto ao governo, junto aos bancos. A gente tem uma parceria do microcrédito gaúcho com o governo do estado, na qual todos eles podem tirar o seu consignado, o seu empréstimo, lá com uma taxa de juros de 0,64% ao mês. A Patrícia está animada. Depois de duas semanas de mudança, a comerciante já comemora um salto nas vendas. Ele melhorou bastante, uns 50% já acima do que eu tirava para lá. Tem mais aparência, mais tudo. Lá a gente estava muito escondida, né? Está muito bom aqui. Eu acho que fica melhor assim, o negócio que eles estavam no tempo, lá na rua, lá era muito frio, né? Então aqui é ótimo. Para a gente comprar tudo ficou bem melhor. O Hospital Universitário de Canoas ganhou hoje 17 novos leitos de UTI. O anúncio foi feito pelo prefeito Jairo Jorge e pelo secretário estadual de saúde, Ciro Simone. Com a abertura das novas vagas, o Hospital Universitário passa a ter 55 leitos de UTI. São 10 leitos na ala pediátrica, 16 na ala neonatal e 29 vagas para pacientes adultos. A semana começou nublada na região metropolitana. O tempo ficou bastante úmido. Pela manhã, houve chuvisco em algumas regiões. Para amanhã, previsão de chuva. Vamos aos mapas. A terça-feira amanhece nublada em boa parte do estado. Com as áreas de instabilidades vindas do Paraguai, as nuvens ficam mais carregadas, causando chuva forte no noroeste gaúcho. Nas outras regiões também há previsão de chuva, porém com menos intensidade. As temperaturas seguem a menos. Mínima de 8 em Pelotas, máxima de 21 graus em Osório. Na região metropolitana, as temperaturas variam entre 11 e 25 graus. Em Porto Alegre, tempo nublado no início do dia. No final da tarde, previsão de pancadas de chuva. A quarta-feira será de chuva intensa, com trovoadas em boa parte do estado. Apenas na fronteira com o Uruguai, o tempo permanece nublado. Já na quinta-feira, último dia do outono, o tempo muda. Com a entrada de uma massa de ar polar, o sol volta a aparecer em boa parte do estado. As temperaturas entram em declínio e sensação será de frio. A seguir, sai a lista da primeira chamada do Sisu em instantes. Uma rede de supermercados está oferecendo 40 vagas de emprego. As oportunidades são para caixa, operador de piso e fiscal de prevenção. Interessados devem possuir o primeiro grau completo. Não é exigida experiência.